Eu sei nós somos amigos, eu sempre pensei assim, porém somos parecidos. Só você entende a mim, sabe, meus vícios, e só ri de tudo isso. Não sei como aconteceu, não sei se foi um erro meu, não sei se tento esquecer, ou então se falo pra você. O que eu sinto pode ser nosso destino. Não tenha medo do que vão falar, seremos eu e você. Eu e você. Porque é o nosso destino, é ser mais que bons amigos. E deixa a chuva te molhar, vai ser melhor pra te acalmar. Te escuto a noite dormir, eu sou o primeiro ao te ouvir, o que tu sente por mim. Será que é errado você olhar para a gente? Ouça o som da tua mente. Não tenha medo de se declarar, seremos eu e você. Eu e você. Porque é o nosso destino, é ser mais que bons amigos. E deixa a chuva te molhar, vai ser melhor pra te acalmar. E vai pagar pra ver. Vai! Porque é o nosso destino, é ser mais que bons amigos. Porque é o nosso destino, é ser mais que bons amigos. E deixa a chuva te molhar, vai ser melhor pra te acalmar.